Você que precisa renovar o transporte de carga da sua empresa ou é autônomo e estava aguardando uma oportunidade para comprar o seu utilitário, presta atenção na novidade que o Grupo Emílio Veículos preparou para você. Conta para a gente, Rodrigo. Vamos lá, Cássia. É lançamento em Campinas e região. Essa nova Willi é um veículo que não veio a passeio, mas sim veio a trabalho. Ela já vem com direção hidráulica de fábrica, ar-condicionado, motor de 64 cavalos de potência. A samba dele cabe 800 kg. Gente, é um carro para você que está procurando para trabalho, viu muita coisa já por aí no mercado, vale a pena você vir para cá para a Emílio Veículos fazer um test drive nesse carro. É sem comparação. E é uma marca que já conquistou o mercado com consumidores satisfeitos e o preço é especial. Preço especial. Preço à vista R$ 29,990. E claro que você pode financiar com ótimas taxas. Então venha conhecê-la aqui no Grupo Emílio Veículos. O endereço... É, Avenidas Amoreiras 3453 no Jardim do Lago. Telefone... 3727-3300. Grupo Emílio Veículos, aproveite!